Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais esse vídeo onde eu vou explicar, vou ensinar você a tocar a música Cana Verde de Tonico Ichinoko. Essa música está em sol maior e eu vou também disponibilizar partitura para você. Se você entrar aqui nos comentários do vídeo, vai ter um link para você se cadastrar e ali você vai poder fazer o download. Você vai receber por e-mail, aliás, a partitura da Cana Verde que eu mesmo escrevi com dedilhado, escrito no número do dedo, conforme eu vou usar aqui na aula. E também o nome da nota, caso você não leia muito bem, você vai poder olhar ali e entender com a cifra em cima também para quem lê cifra. Tá bom? Então vamos para a aula. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui embaixo, isso tem que falar sempre, é importante, porque tem sempre gente nova no canal. E se você clicar no sininho também, você vai receber notificações do YouTube para quando eu postar vídeos novos aqui, assim você não perde nada de novo que eu postar. Tá bom? Então aqui vai ser um aulão da música Cana Verde. E lá vai ter uma separação interessante. Você vai também ver nos comentários aqui do vídeo, que eu coloco nos comentários, que fica mais fácil de ficar fixado, para as pessoas encontrarem. A parte por parte dessa música aqui, então eu vou falar assim, ó, parte 1, aí vai estar lá embaixo. Agora parte 2, aí você parte 2, você vai clicar. Então você clicar lá embaixo, vai direto para a parte do vídeo que você parou, assim você não fica perdido, né, em que momento que está. Não precisa também nem anotar o minuto do vídeo que você parou, né, então já facilita um pouco mais aqui para você, tá bom? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho a câmera, pronto. Vou tocar um pouco da música para você poder já se habituar com a sonoridade dela. Eu uso ela no violino, que é o som que na gravação original do Tonic Tinoco aparece ali sendo usada. Então ela vai ser, ó. E aí Então eu vou ensinar a tocar. Ela, eu fiz uns floreios, ornamentos extras, né, para ela ficar diferente, bonita. Você perceber que, sabendo o básico, aí você pode aprender a fazer mais ornamentos, tá bom? Vamos então para a aula, parte 1. Você vai começar com o dedo 4, no Ré. Antes de começar, até você tocar uma música, pense assim, o tom dela é Sol maior. Então você pega a escala de Sol maior e faça. Passo tenido. A escala de Sol maior eu ensino no meu curso de acordeon ali pela aula 4, né? Então quem é aluno, já nesse momento que está vendo esse vídeo aqui, acredito que já sabe fazer a escala de Sol maior. Para mostrar para quem não sabe o Sol um pouquinho, ó. Sol, Lá, Si. Passo o dedo no Dó. Ré, Mi. Fá, subido com o quarto dedo. E Sol. Fá sustenido. Mi. Ré, Dó. Desse dedo no Si. Lá e Sol. Lembrando que todo Fá que tiver na partitura, né? Que for escrito, que o Fá lá também vai ser sempre Fá sustenido, né? Estando em Sol maior. Então como se fosse o Fá natural, em tecla branca, ele fosse proibido, né? Ele vai ser sempre sustenido. É claro, tem variações para todas as notas. Pode ser que tenha Fá senido, Fá natural, né? Fá B quadro. Mas nessa música aqui, todo Fá é sempre sustenido. Aí com o dedo quatro no Ré, você vai fazer isso aqui, ó. Aproximar a tela, ó. Ré, Dó, Si, Ré. Ó. Ré, Dó, Si, Ré. Ré, Dó, Si, Ré. Dedo quatro no Ré. Dedo três no Dó. Dedo dois no Si. E o Ré no quatro de novo, ó. Ré, Dó, Si, Ré. Aí vai colocar o dedo um no Fá sustenido. E o dois no Lá. Vai ficar assim, ó. Um. Fazer assim, ó. Porque vai ter uma variaçãozinha. Então, isso aqui, ó. Primeiro, ó. Ré, Dó, Si, Ré. E toca aqui o Fá sustenido e o Lá junto. Então toca comigo, prepara aí, ó. Por que eu vou fazer um tempo antes, ó. Um. Você tem que perceber essa batida do pé? É o tempo forte, onde ele recai, ó. Cai no Dó e no Ré. E depois ele vai ficar junto, ó. Um. Vem comigo, ó. Entendeu? Ao conseguir fazer isso, vai te ajudar a fazer todos os demais exercícios dessa música. Então, com o metrônomo, velocidade 80, que é uma velocidade que eu senti aqui de ser para ensinar para quem está começando. Então, velocidade 80, ó. Então você tocaria assim, ó. Um. Procura, ó. Abre o fone e fecha o fone em cada frase, ó. Um. Abrindo o fone. Fecha. Abre. Fecha. Abre. E fecha. Pausa o vídeo, treina, pega o seu metrônomo do celular ou físico, se você tiver, né. Coloque o velocidade 80 e treine mais vezes. Aí eu vou seguir adiante aqui com a aula. Eu vou fazer diferente com essa aula. Eu vou mostrar primeiro toda a mão direita, para depois, numa parte específica, mostrar o baixo dela inteira. Porque não é difícil encaixar o baixo nessa música aqui. Mas se você tiver a capacidade de tocar ela no ritmo, na mão direita certinho, para encaixar o baixo depois vai ser mais fácil. Então eu quero te mostrar isso, que é possível juntar as mãos desde que você estude no ritmo correto. Com as duas mãos. Isso vai ser o ritmo 80. Agora a segunda frase. Ela começa do mesmo jeito, ó. Ré, dó. Só que vai mudar um pouquinho, ó. Ré, dó, ré, mi. Com o quinto dedo. Deixa eu aproximar para você ver melhor. Ré com o quarto dedo. Dó com o terceiro. Ré de novo com o quarto. E o mi com o quinto. Só que aí aquela notinha que a gente fez embaixo, no faça e no lá, vai ser agora um pouquinho mais agudo. Vai ser no sol e no si. E eu dou um e dois também. Então, ó. Essa segunda frase é. Ré, dó, ré, mi. Sol, si. Ré, dó, ré, mi. Faz comigo agora essa, ó. Um, e. Ré, dó, ré, mi. Si. Ré, dó, ré, mi. Si. Ré, dó, ré, mi. Si. Vamos com o metrônomo? Porque o pé está quase virando metrônomo já, né? Então, um, dois, três. Ré, dó, ré, mi. Si. Ré, dó, ré, mi. Si, ó. Abre o fole. Ré, dó, ré, mi. Si. E fecha. Ré, dó, ré, mi. Si. Abre. E fecha. Ré, dó, ré, mi. Si. Ok? Então, pausa. Treina se for necessário para você. Então, eu vou seguir adiante com a aula. Eu gosto de sempre fazer assim. Estudou um pedacinho? Ok. Estudou outro? Ok. Agora, vamos juntar os dois para poder a gente começar a montar esse quebra-cabeça da música. Agora, então, essa frase 1 e a frase 2 que eu já mostrei aqui na aula. Vai ficar assim, ó. Ré, dó, ré. É. Desculpa, de novo. Um. Ré, dó, si, ré. Ré, dó, ré, mi. E volta com a primeira. E a segunda. Então, eu estou repetindo as duas sem perder o ritmo. Vamos fazer isso com o metrônomo 80. 1, 2, 3. Ré, dó, si, ré, 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 mi, si. Ré, dó, si, ré, 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 mi, si. Ok. Um fole para cada frase. Na hora que juntar os baixos, eu vou indicar uma outra abertura venas de fole, né? Então vai mudar um pouquinho o ponto que fecha e abre, mas isso aí vai ser para a parte da aula onde eu vou ensinar os baixos. Continuando, aí você para o vídeo, lembra disso, pausa o vídeo, treina, repete esse trechinho aqui mais vezes, para poder ter uma aula mais dinâmica um pouco, né? E assim eu vou passar por todos os detalhes possíveis. Então a repetição eu vou deixar a cargo do seu estudo pessoal. Recomendação de estudar pelo menos um minuto cada frase dessa, repetindo durante um minuto, sem errar. Se está errando, a velocidade tem que ser mais baixa, toca mais lento. É lento o suficiente para não errar. Vamos para a terceira frase, que vai ser uma frase um pouco mais longa e que termina essa introdução, que vai fazer Si com o primeiro dedo, deixa eu aproximar, Si, Dó com o segundo, Ré com o terceiro. Aí ó, um, e aí aqui esse Ré com o terceiro vai repetir, porque vai tocar junto com o mindinho no Fá sustenido. Duas vezes agora, ó. Aí vai descer, Dó, Mi, dedo dois e quatro, Si, Ré, dedo um e três. E aí agora vai passar o dedo por cima, ó. O um está aqui no Si, você vai passar o dois por cima e o quatro no Dó. Vai tocar o Lá e o Dó com o dedo dois e quatro. E Sol, Si, com o dedo dois e três. Expliquei bem lentamente, né? Então, de novo essa terceira frase, ó. Um, Si, Dó, Ré, Fi, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó, Si. Eu estou falando na nota mais aguda dessa terça aqui, né? Então, um, Si, Dó, Ré, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó, Si. Fá, quando eu falo, é sempre sustenido. Então, com um ritmo ainda lento, ó. Um, Si, Dó, Ré, Fá, Fá, Mi, Mi. Aí passou o dedo, Dó, Dó, Si. Tá? Se não pegou o dedo certinho, volta ali no vídeo, que eu explico o dedo ali passo a passo. Falei cada ponto corretamente. Comentou no 80. Um, dois, três. 1, 2, 1 1, 2, 3 Agora com o fôlego organizado, fecha o fôlego 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E aí repete várias vezes aí Pratica bem essa parte Então a gente fecha assim a introdução Olha que interessante Vamos agora fazer a primeira e a segunda frase Que são curtas e a terceira frase que é um pouco mais longa 1, prepara o dedo 4 no Ré 1, 2, 3, 4 1 1, 2, 3 Pra você perceber que explicar sem o baixo modifica um pouco essa questão da abertura e fechamento do fole. Porque, vamos ver corretamente agora, pra você anotar aí no seu caderno e ver na partitura oficial, você vai ver que na partitura tem um Vzinho, ele é o sinal para abrir o fole. Uma casinha é um sinal que indica onde você deve fechar o fole. Então, você sabe ler partitura, né? Então, se você não sabe ler partitura, não vai ajudar muito alguns sinais ali. Então, vou fazer eu respeitando a partitura agora com relação ao fraseado. Vai ficar assim, ó, abrindo, ó. Um E fecha no Mi Abre E fecha Agora, ó, vai abrir no Ré, na hora de voltar Ré Porque a repetição Fecha Abre Fecha E vai ter um floreio pra fazer o encerramento ali dessa chamada, que aparece na música original do Toniki Tinoco. Então, pra você perceber que sem o baixo a coisa fica um pouco perdida, fica difícil de entender. Então, agora, parte 2. Eu vou ensinar já os baixos para essa mão direita. O baixo vai ser a triangulação normal em Sol Sol Duas vezes e fecha, desculpa, vai abrir em Ré, falei o contrário. O tom é Sol, né? Mas ela começa com Ré. Então, ela vai abrir em Ré, ó. Abre em Ré maior Duas vezes E vai fechar em Sol E vai fechar em Sol Duas vezes A música inteira é assim Ela abre em Ré E fecha em Sol Agora É como eu tô no 80, ó Faz isso no tono 80, ó Ré Ai, desculpa, tem uma variaçãozinha aqui, ó É um pouquinho mais rápido Porque a batida tá batendo a cada duas notas no baixo Então, ó 1, 2, 3 Fecha no Sol É assim, tá? Só Ré Abrindo E fecha no Sol Vai ficar, né? Tá? Por isso que é importante estudar no mesmo metrônomo a direita E o baixo também Porque você fala assim Ah, eu estudei o baixo, ó Consegui fazer o baixo Agora junta com a melodia Não encaixa Por quê? Você estudou num ritmo Que estudou em outro ritmo O metrônomo vai ajudar nisso Padronizamos aqui 80 a velocidade para a mão direita E para o baixo Então, o baixo, ó Vai ficar assim, ó Tá, 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 tá Tá, tá, tá Ré Ré E fecha Sol Faz comigo Sol Ré abrindo Ré E Sol Fechando Sol Ré Ré E fecha no Sol Sol Ré Ré Sol Pronto! Você já sabe, na verdade, o baixo da música inteira, né? Ele vai seguir esse padrão aí Abre no Ré E fecha no Sol Abre no Ré Fecha no Sol Sempre duas vezes a triangulação, né? Dois compassos por acorde E agora, juntando as duas mãos Vai ficar assim, ó Ré Ré Dó Si Ré Se tocar o Ré Que aí você vai entrar com o acorde de Ré abrindo, ó Ré Aí o Mi com o Sol Vai abrir agora essa terça com o acorde de Ré Quando bater o Sol e Si Vai fechar o fole E volta, abre Fecha Abre E fecha Ok? O Ré pode ser tanto o Ré maior quanto o Ré com sétima Se você consegue fazer o com sétima, pode fazer já o Ré maior com sétima, né? Ele vai ser assim, né? O Ré lá embaixo, né? Com o dois e o três aqui no Lá Então a triangulação com a sétima fica assim Ré maior Ré com sétima Então o Ré dessa música pode ser o Ré com sétima Se você consegue fazê-lo Se não consegue, faz o Ré maior que vai dar o mesmo efeito sonoro, assim, né? Vai ficar diferente? É, pouco, mas, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente é capaz de fazer nesse momento E ao conseguir fazer o Ré maior, bem feito Aí pra você colocar a sétima depois Vai ser mais fácil Se você não consegue fazer com o Ré maior E quer pôr já a sétima Você tá querendo dar dois passos, né? No lugar de um passo Então você pode se machucar, cair, né? E se frustrar e não conseguir sair do lugar Então Vou tocar com o meu tomo 80 Esse trecho com as duas mãos Com o baixo, tá? Vou explicar mais um pouquinho só aqui pra você Que eu senti que pode ter gente com dificuldade Ré, dó, si, ré Vai abrir o fórum Então Ré com Ré Ré, dó, si, ré E esse acorde vai bater junto com a nota Lá Que é Ré, acorde, Lá, acorde Ré, acorde, Lá, acorde Então Ré Um Aí esse aqui vai começar junto com o acorde A segunda parte da melodia Vou fechar aqui de novo Um Ré, dó, si, ré Junto Ré, dó, ré Aí o mi com sol Sol Um Si, dó, ré Agora tudo junto, ó Nota com nota E fecha Com o metrônomo Um Um Dois Três Quatro Desapercebido Pra começar a música Você vai ter Peraí, só pra ajustar Aqui Pra começar a música Você vai ter Abrindo o fórum Aqui, ó Aí aqui começou Então você começou a batida Do abrir o fórum No ré Já com o fórum Trabalhado Né Aí, ó Quando você for abrir o ré de novo Você não vai estar com o fórum Muito fecho Vai estar um pouquinho aberto Você vai trabalhar Nessa música Com o fórum Um pouquinho aberto Porque tem aquela melodia Que antecede Aí vai abrir o ré Vou fechar em sol Agora essa melodia Assim, ó Essa melodia Ré, ré, dó, si, ré Que no começo Estava abrindo o fórum Ele vai estar fechando ainda Ré, dó, si E vai abrir agora No ré, dó Então Esse rabicho De melodia Que antecede O começo da música Por forte De Ana Cruz Que eu já falei Em alguns vídeos Ela faz Então ela vai estar abrindo Para começar Você vai estar com o fórum Fechado Então Aí lá no final Você fez Vai estar fechando Vai abrindo a nota ré Tá Na partitura Dá para ver isso bem Ali, claro Acompanha ali na partitura Você vai ver que na partitura Tem casa 1 e casa 2 E o sinal de repetição Então São sinais para quem Já sabe ler um pouquinho De partitura também Se você não sabe ler Vai ser agora Que eu vou conseguir explicar Então me avisa Você Ó, professor Eu queria Eu quase entendi Só não entendi Essa coisa da casa 1 e casa 2 Mas se você ler partitura Já vai estar sabendo Também o que é isso Então É E também lendo ali Você vai perceber O que é o sinal de volta A casa 1 é Na primeira vez que você toca Você cai na casa 1 Se na segunda vez Você está fazendo Aquele percurso Na segunda vez Você cai na casa 2 Você pula O que está grifado Como casa 1 E cai logo na casa 2 Tá Então Legal Fizemos a coisa da música Né Parte 2 agora terminada Vamos para a parte 3 Ela vai ter Só um ornamento aqui Ó Que faz Né No finalzinho Que lá acaba a música Ela fez É Tá isso De novo Ó Ela faz um ornamento Que é bem Típico da gravação Do Tonico Tinoco Que a gente ouve essa É Vamos treinar isso O que é isso É o acorde É o arpejo de sol maior Sol com o primeiro dedo Si com o segundo Ré com o terceiro E sol com o quinto Então vai fazer Toca duas vezes o sol 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 Si Ré Sol Ré Si Sol Vem comigo Sol Então já coloca a mão No lugar Não faça assim Ó Vai caçando a nota Né Deixa a mão já no lugar Ó Como se fosse já Ó Tô tocando o sol no começo Tô medindo lá no sol Já ó Pode ser que não seja tão fácil Fazer isso com algumas pessoas Não vai ficar tão assim Encaixado Mas vá nessa direção Né Você pensou em arpejo O samurai tá aqui Ele é uma forma de você encaixar a mão E fazer efeitos Né Mas isso é uma técnica Que a gente vai aperfeiçoando com o tempo Né Com exercícios Que você até vai encontrar Também no Apaixonados por Acordeon Que é meu curso online Né Que tem na descrição do vídeo Caso você já não o faça E se você já é aluno Na parte do intermediário No final dele Vai ter ali exercícios de arpejo Pelo 1.6 ali 1.6 e 1.7 Então tem essa variávelzinha ali ainda Aqui o exercício Então Ela fez ó Pra agitar duas mãos É com um acorde de sol Ó Sol Aí sol de novo Si e ré Sol Ré Si Sol É isso Só que é mais rápido Né Faz comigo Sol Sol Si e ré Si e ré Si e sol Abrindo o fone Fechando Abrindo Abrindo Isso Faz só a mão direita Se tiver ruim de fazer as duas mãos juntas Aí depois você volta o vídeo E faz com as mãos juntas Fechando Agora um pouquinho mais rápido Ó Tá bom? Sempre na posição Acelerando um pouquinho mais Mais rápido Ok? Vai tendo um caminho mais rápido Então vai de cara já fazendo Aí vai ficar esbarrando Ficar errado Não Vai devagar E vai aumentando a velocidade À medida que você consegue Até chegar no seu limite Né? Eu tô no 80 Ó Vai ficar assim Ó Ó Mais rápido que a gente fez 80 Tá bom? E repete isso várias vezes A velocidade Dessa música A gravação Ela está em 116 Pra você ter uma ideia Então Eu escolhi aqui o 80 Que é pra poder fazer essa aula Ficar mais harmoniosa Pra quem está pegando As primeiras músicas Aí acabou então Essa parte 3 Que foi só essa introdução Que eu queria que pegasse Esse detalhe Agora vamos para a parte 4 Onde eu vou ensinar A parte final Aí da música Deixa eu ajustar aqui Pronto Vamos lá Aí acabou Né? Agora fazer Bem fácil isso Dedo 3 no Ré Ré, Ré Agora aquele Igual no comecinho quase Ré e Fá sustenido Ré É Vou falar a nota aguda Quando eu falo Fá É Fá sustenido sempre Fá 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 Mi Dó Com dedo 2 e 4 Mi Mi Aí si Ré Com dedo 1 e 3 1 e Ré Ré Fá 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 Mi Ré Ré Fá 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 Mi Mi Ré Vamos fazer só Esse pedacinho Ó Com metrônomo 80 1 2 3 Ré Ré Fá 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 Mi Mi Ré 1 Ré Fá 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 Mi Ré 1 Ré Fá 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 Mi Mi Ré 1 Ré Fá 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 Mi Mi Ré Ré Muito bem Agora vamos para a segunda frase Que vai ser muito parecida Vai fazer assim A primeira foi Ré Ré Fá Agora vai fazer Si Ré Si com o primeiro Ré com o terceiro E vai pegar o mesmo lugar Ré Ré Fá E vai ter uma caída igual Da primeira parte da música Não vai ter repetição Não vai fazer Não vai fazer isso Vai fazer uma só para cada O mesmo dedilhado Que é Ré fazendo com o terceiro e quinto dedo Dó Mi com o segundo e quarto Si Ré Com o primeiro e terceiro Aí passou por cima o dedo O dó quase que fica aqui Para você não se perder Você coloca o Ré Desculpa O Si E o Ré O Ré O Si Com o Desculpa Falando errado Vou falar de novo aqui Ré e Fá Estimido Com o terceiro e quinto Dó Mi com o segundo e quarto dedo Si E Ré Com o primeiro e terceiro dedo Agora o Si Vai ficar O Dó O primeiro dedo Vai ficar preso no Si Você vai passar por cima O dedo Dois Para um tocar o Lá E o dedo quadro Tocar o Dó Agora eu falei certo E para terminar O Sol com o Si Primeiro dedo Terceiro dedo Igual lá atrás Só que vai ser Uma nota por tempo Então esse pedacinho Da segunda frase Vai fazer Si Ré Fá Mi Ré Dó Ré Ela tem uma diferençazinha Vamos lá Ela fez isso aqui Si Ré Fá Mi Ré Passou o dedo Então se você não tiver Acabando a música Fazer a primeira vez ainda Você vai fazer o que? Você vai voltar Si Ré Se tiver acabando a música Você vai fazer Concluindo aqui Então Fá Mi Ré Dó Ré Vamos fazer esse Si Ré Para você repetir As coisas necessárias Necessárias Então A segunda frase Fazendo ela Terminando para o Ré Subindo Si Si Ré Fá Mi Ré Do Ré Si Ré Ré Fá Mi Ré Do Ré Si Ré Fá Mi Ré Passou? Tá bom? Com a Tory 1, 2, 3 Ok? Pausa o vídeo, treina esse trechinho aí Metrônomo sempre no 80 para a gente ter um padrão com a mão esquerda Agora vamos tocar a primeira e a segunda frase dessa parte aqui Que eu estou explicando Que vai ficar assim Ré, ré, fá, 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 mi, mi, ré, um Si, ré, fá, mi, ré, dó, ré E repete Ré, ré, fá, 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 mi, mi, ré, um Si, ré, fá, mi, ré, dó E agora para terminar você vai fazer sol, si Vamos fazer assim já A primeira vez acaba indo para o ré E a segunda vez acaba indo para o si O sol, si Que conclui mais a música Para poder retomar do começo ela Então só a mão direita Fazendo a parte que sobe e que desce no finalzinho Como eu estou no 80 1, 2, 3 Ré, ré, fá, 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 mi, mi, ré Si, ré, fá, mi, ré, dó, ré Ré, ré, fá, 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 mi, mi, ré Si, ré, fá, mi, ré Para baixo Para baixo eu digo, desculpa também para não explicar isso Que isso confunde um pouco Quando eu falo para baixo é para o grave Quando eu falo para cima é para o agudo Não é para cima e para baixo Porque agudo aqui está para baixo E o grave está para cima Então é uma inversão de valor Na questão do acordeomo Então quando eu falo para baixo e para cima Às vezes intuitivamente é questão da altura da nota Para cima é agudo, para baixo é grave Como está na partitura, né? A partitura para cima ela sobe e é para o agudo Para o grave ela desce Então no acordeomo quando fica de ponta a cabeça Isso, né? Cria essa confusão na linguagem, né? Então o correto seria eu falar para o agudo e para o grave Ao invés de falar para cima e para baixo Então vou tentar me policiar agora Para poder falar para o agudo e para o grave Então vamos lá De novo no mesmo lugar E dou 3 no ré 1, 2, 3 1, 2, 3 E re, re, fa, 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 me, mi, re rè Si, re, fa, me, re rè De novo Para o grave Essa é a lógica Uma hora para o agudo Uma hora para o grave Para o agudo parece que fica suspenso E vai ter mais coisa Quando vai para o grave Ela conclui É uma outra sensação E aproveitando a deixa Eu fiz já essa parte toda aqui No final Essa última tocada ao menos Com o fole correto Então eu abri e fechei no lugar correto Com relação a partitura Que já vai ajudar a encaixar o baixo Que eu vou ensinar agora Na parte 5 Então nessa parte 5 Eu vou fazer o baixo de novo Para relembrar com você A velocidade Abre no Ré e fecha no Sol Ré E fecha no Sol Ré E fecha no Sol Certo? Vem comigo Eu preparo o Ré Um E Ré Ré Sol Sol Ré Ré Vai fechar no Sol Quando for tocar a nota forte Que muda o sentido do fole Ré Sol 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 Ré Ré Sol 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 Ele vai no mesmo sentido Até o final do tempo Até o 45 do último tempo Tem gente que muda um pouquinho antes E aí complica um pouco a sonoridade Compromete Porque é que ele não faz fantasmas Que eu falo em outros vídeos sobre isso Vamos seguir adiante Então com o baixo A melodia Vai ficar assim Antes do pôr metrôno Ré Ré Vamos tocar esse fácil nido Você vai tocar o Ré Ré Abrindo Vai fechar o fole com o Mi e o Sol O Mi com o acorde de Sol Abrindo Ré Abrindo Sol E aí volta para o começo da música Perfeito Vamos ver Agora Eu vou tocar então Com o metrônomo esse pedaço Se você quer pegar a sua mão direita Com abrir e fechar o fole correto No finalzinho da parte anterior Na parte 4 Já fiz assim com o fole Pode voltar lá e ver também E o acorde também aqui Vai estar sempre fazendo O Ré abrindo E o Sol fechando Sempre Então 1 Prepara Prepara o dedo 3 no Ré E o acorde de Ré Nos baixos 1 2 3 E o E o E o Vai pro agudo Passa o dedo, agudo Fechou no sol Grave Certo? E aí Volta pro começo da música Então passamos a música inteira aqui O cana verde Vamos tocar então agora a lenteira com o metrônomo Preparado? Vamos lá Prepara o baixo no ré E o quarto dedo no ré Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Então ela acaba com essa introdução também Porque é o canto Aí vai a introdução e termina a música assim Fizemos aqui com o metrônomo 80 Uma coisa interessante nela Na solidariedade da gravação É que ela faz um efeito Para quem já está aqui Vamos fazer a parte 5 agora Que já é o acréscimo Para quem já consegue tocar ela bem Então parte 5 Aí você vai ter aqui Você pode tocar isso aqui Você pode fazer assim A gente quer tocar duas vezes Então faz um efeito É que vai fazer Aí você pode mandar de lado Como está fazendo uma caidinha Vai fazer o dois Três, cinco No ré, fá Dedo dois Deixa eu aproximar Dedo dois no dó O mi com o quatro O si com o ré com o três Que é igualzinho aqui Só que Só que depois daqui Você toca um de novo Um e três no lá dó E um e três no sol si Aliás, se junta Porque ele vai terminar, né? Dedo um e dois no sol si Vai ficar mais orgânico Para a mão Então sempre aqui do diliado É para te ajudar Não atrapalhar Só que se a gente está aprendendo ainda Então a gente escreve o diliado Para poder conseguir Te deixar bem mais fácil A digitação O melhor diliado É aquele que pensa De onde você vem Para onde você vai Porque ele está pensando nisso, né? Qual vai ser a próxima Vai ser aquela Então para poder chegar naquela Tem que fazer o poder do diliado Aqui assim Porque senão Não vai dar certo E um efeito legal Que tem aqui também Que é esse, né? Então você faz um Isso é difícil de fazer Porque exige Uma soltura da mão Se ela não está dura Você não consegue fazer rápido Se ela não está leve Aí você consegue Você precisa estar com o dedo leve Você não precisa apertar Muita tecla Com muita força É leveza É ela de borboleta Aí fica Muita tecla Muita tecla Muita tecla Aí você pode inventar Floreio e outras coisas Porque isso aí é uma outra técnica Então eu fiz aqui alguns Para poder já abrir um pouco O seu ouvido Que chegou até aqui Isso é algo que vai ter também No curso para o acordeon Que a gente está no intermediário Ali construindo isso Nesse mês Que é outubro de 2020 Que eu estou gravando essa aula E ali estamos postando O final intermediário 1 Já tem o intermediário 2 Que vai ser acompanhamento Com cifras e tons Variáveis, modulações Ainda vai ter o intermediário 3 No futuro Que são ornamentos e enfeites Que você pode fazer aí Que é trinados Enfim, aí é uma outra técnica Que vai exigir mais soltura sua Aí no acordeon Mas ali é outra história Que vai chegar ainda Tá bom? E é isso, gente Espero que você tenha gostado Dessa aula Se deixou, deixa aqui Seu like Seu comentário também Me diga se conseguiu Aprender essa música Se você já faz parte do curso Do Partido por Acordeon Fique de olho Nas músicas novas Que eu vou postando Que elas estão Conteúdos paralelos ao curso Que o curso é um esqueleto central De aulas progressivas Que vai permitir com que você Encaixe as músicas Que você quer De acordo com o repertório Da sua região Da sua cultura Tem gente que quer mais músicas do sul Músicas do nordeste Sertanejo Então eu vou agregando Essas músicas no curso De acordo com o movimento dos alunos E de forma com que você possa Também Aprender a ler partitura Aprender a ler cifras Conseguir entender Não só as minhas aulas de música Mas de outros professores Que também tem tanta aula Ensinada aí no YouTube Por que não aproveitar esse tanto de aula Porque eu vou gravar de novo Todas as aulas que já existem Então eu estou com esse curso Também capacitando você A conseguir usufruir Desse acervo gigantesco Que o YouTube oferece E além disso De partituras também Porque tem muita gente Que escreve partitura Que oferece isso Que vende Então assim Poxa Pagar Dez reais Trinta Cinquenta reais Cinquenta reais Numa partitura De uma música Bem escrita Bem feita Que você pode pegar Ler e tirar ela Só lendo partitura Isso tem muito valor Isso é muito positivo Então tem que ser honrado É muito trabalhoso Aprender a ler partitura Para poder oferecer Para as pessoas Então Se você encontrar Pessoas que vêm de partitura Sites Páginas Que eu também Até indico alguns aqui Eu faço algumas também Mas eu não faço Sub-encomenda Eu mesmo encomendo Para outras pessoas Fazerem para mim Porque é um trabalho Porque eu já fiz Mais de mil partituras Então Eu faço Para uma outra Outra história Então se você Encontrar isso Patrocine As pessoas que fazem partitura Elas merecem É um trabalho Muito digno Muito difícil De fazer Para aprender Depois que você aprende É fácil fazer Para quem sabe Igual se fala Para o malabarista É difícil fazer malabares O cara É fácil Ele faz O Bruno faz Agora Aprende para fazer Malabares É difícil Então Partitura é a mesma coisa Para quem sabe fazer É fácil Porque já sabe Estudou Treinou Para fazer aquilo Mil vezes E quem não E aí você Pegar esse material pronto De mão beijada E nem pagar Para a pessoa Dá dó E é isso Então estou deixando Esse comentário extra Sobre as partituras Um grande abraço Bons estudos E até a próxima aula